Aô, meu povo bacana! Gente, o canal tá crescendo devagarzinho aí, tá? Vamos chegar lá, com a ajuda de vocês aí, eu aqui fazendo as videoaulas aqui, tirando as musiquinhas aí, postando aí pra vocês aprenderem junto com a gente aí, aprender com nós, nós aprendemos junto, né gente? Porque aqui a gente tá em evolução, todo dia nós aprendemos alguma coisinha diferente, tá? Aí que eu vou, pegando aqui, eu vou passando pra vocês aí, tranquilo? Quero que você deixe o joinha de vocês aí, se inscreva no canal aí, compartilha, pras outras pessoas também se inscreverem, deixar o joinha pro canal crescer um pouquinho mais, beleza? Vou tentar passar pra vocês aqui, gente, a música Amor de Primavera, de Paulo e Paulino, vou passar o solo dela pra vocês aí, tá? Eu vou abaixar aqui pra vocês verem o cabo do violão aqui, depois nós voltamos a falar aí, depois eu explico tudo direitinho pra vocês aí, beleza? Dá licença. Amor de Primavera Beleza, gente? Essa é a música tocada aqui, ó, em Mi Maior, tá? A batida dela é essa aqui, é um cálculo, viu gente, ó? É um cálculo, ó. A batida dela é essa aqui, ó, em Mi Maior, tá? A batida dela é essa aqui, ó, em Mi Maior, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 quer dizer... 1 Mini, 1 Sétimo Vindo. Nananá, 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 nananá O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce, no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Quando veio a saudade, foi demais a minha dor Oh 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 Beleza, gente? Então essa música aqui, ó, ela começa o solo dela, começa aqui, ó, no nono traço, tá? No nono não, aqui no sétimo traço, na primeira corda e vem aqui, ó, tá? No nono traço, na terceira corda, ela é oitavada, ela é tocada só aqui nessas duas cordas, na terceira e na primeira, ó, tá? Então ela faz isso aqui, ó, bate as duas cordas juntas, ó, e volta aqui pro quinto traço, quinto e sexto traço, ó, aí fecha aqui, ó, aí escorrega só o primeiro dedo, ó, quinto, quarto traço fechado, segundo traço fechado e o primeiro traço na terceira corda, quarto traço, quinto traço, ó, quarto traço, segundo traço, de novo, quinto traço, quarto traço, segundo traço, quinto traço, é isso, ó, E aí E aí E aí E aí De novo, hein? Ó lá, começa aqui, viu gente, ó No sétimo traço, tá? Ó É, sétimo traço Na primeira e na terceira corda No nono traço, tá? Ó Fica assim, ó De novo, hein? Vai martelando aqui, tá? Tá, ó Ó Ó Beleza, gente? É, sétimo traço É, sétimo traço Você vê que aqui o bate primeiro Na de cima, na terceira corda Põe na primeira É, sétimo traço É, sétimo traço Tá, gente? Fica ligado aqui, ó Tá, ó É, sétimo traço Beleza, gente? Aí tem uma parte dela que faz aqui no final Quando veio Tá, lá Lá sustenipo e si, ó Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio Quando veio Entendeu? Aí repete lá Olha o baixo Olha o baixo Ó Foi demais a minha dor Beleza, gente? Lá, lá sustenipo e si Lá, lá sustenipo e si Quando veio A saudade Foi demais a minha dor Lá sustenipo e si Quando veio Quando veio A saudade Foi demais a minha dor As duas estrofes vai ter esse aqui, tá? Vou chegar essa partinha aqui, tá? Beleza? Tá explicado aí, né? Aí, gente? Passo a passo Pra quem quiser aprender o solinho aí Não é um solo original, gente É o solo que eu faço Pra mim brincar Com meus amigos Por eu tornar uma brincadeira Vocês podem fazer também A música, ela é infinita Você não precisa tocar Original Que nem o autor da música toca Não Você só não pode mudar A letra da música Né? Agora a criação é sua Você cria do jeito que você quiser Entendeu? Você pode criar Sua solinha aí Que Imitando Ou ficando quase igual Pra você brincar E eu toco assim Beleza? Só na primeira Na terceira corda Num solo simples Não precisa estar se matando E dá pra todo mundo brincar Beleza? Ô, gente Compartilha Deixa o joinha de vocês Tá? Pode deixar comentários aí Se inscreva no canal, gente Pra gente crescer Pra gente abranger mais gente Que tá precisando É... Tem uma... Eu postei aula aí, gente De... Pra iniciante Como que faz as primeiras notas É... Da onde vem a pestana Como que nós inventamos Inventamos não, né? Como que nós criamos as pestanas O homem criou a pestana É... É... A partir da onde? Por que as pestanas Tem aí na aulinha Tá? É... É... As pestanas Ela não vem escrito Sol maior Dó maior Dó maior com sétima Dó maior com nona Ela não vem Ela vem escrita em letras Então tem que saber isso aí Porque na hora que eu começar A postar umas tabulaturas aí É... Campo harmônico Principalmente os campos harmônicos Ela vai vir assim Com essa nomenclatura aí Tranquilo? Mas eu vou passar mais aulinha Pra vocês aí Pra vocês ficarem mais atentos Ficarem mais treinados aí Beleza? Gente, obrigado a todos aí, tá? Deixa o like Compartilha Comenta Se inscreva no canal Vamos ajudar muita gente aí Obrigado por enquanto Fica com Deus